E metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais E metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais De um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro tô sempre largado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, eu não sei qual dos dois é melhor De um lado escuta Jorge e Matheus, do outro vai nele forró Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais E metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais De um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro sou desapego E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, eu não sei qual dos dois é melhor De um lado escuta Jorge e Matheus, do outro vai nele forró Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é sangue, o outro é safado demais Furacão Pra machixar